Salve muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? ADOROOOOOO É TRETA Nossa, esse daqui foi o título mais longo que eu já vi Lá no canal do Felca, agora eu vou ver esse vídeo naquele mês, me inscrevendo sempre pra vocês verem as minhas reações Agora ver essa parada, o que que ele tá falando aqui? Treta? Treta de quem? Com quem? Do que? Que que será? Qual foi da parada? Qual o programa que vai ser? Qual vai ser a zoeira? Enfim, vamos descobrir juntos aqui Que merda se tratando de Felca, essa parada louca Então bora acompanhar, beleza? Com certeza Mas antes por tudo, esqueçam o like, se inscrevam no canal, ativam o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai que delícia E reitas, a poderosa Black Shark está ali iluminada hoje, você pode pegar a vontade para beijar e fique aí me dando visualizações e aproveita pra nadar com um tubarão Vem brincar comigo, vem Sem relação, sempre demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois Da viata, valeu Alexandre Mariana Aaaaaaah A menina não tem nada melhor nesse mundo do que a violência Eu adoro assim, principalmente quando é na TV, que é muito mais humilhante, pessoa ficando louca, virando macaco, cheio de câmera, assim, igual a orangotango É chimp, macaco preto se batendo, se xingando, jogando coisa É maravilhoso esse universo O que acontece nesse daqui? A mulher tem a feirinha dela, né? Vende ali mandioca, biçanga, cabeça de sardinha, de pacu, vende água de coco, caldo de canda, berinxela, enfim Vende tudo na feirinha dela E o pessoal reclamava que não tinha banheiro Então você tá lá fazendo suas comprinhas, comprando ali um saco de pão-cã E fica apertado pra mijar E eu tenho o que fazer, né? Naquele desespero, tu acaba até se mijando Pô, mijando nas calças, nas pontas, nas frutas Enfim, daí o que que essa mulher fez? Empresária? Uma visão empresarial? Ela abriu dois banheiros e cobrou pra mijar Agora que a defecar é o dobro Na porta do banheiro, um aviso Número um, cinquenta centavos Número dois, um real Então assim, uma pessoa que sabe empreender É a repórter, que são os verdadeiros urubus Urubus humanos que vão te estar fedendo mais Vão te estar a maior desgraça Morra-o Foi lá filmar a mulher E a mulher, claro, na razão dela, não gostou Falou assim, pô, tô ganhando dinheiro, tô bem, não interessa Se eu tô ganhando dinheiro, eu quero mais é que todo mundo morra E eu não tiro a razão dela Ela ficou puta ali, né? E a repórter também se rebaixou o nível dela E aconteceu essa doença aqui Quando teve início uma discussão Que terminou em agressão física Você está incomodando a minha clientela Tem gente aqui querendo cagar, querendo defecar Você tá perturbando a minha freguesia Eita caraca Mano Mata ela, arranca a cabeça dela Durante a confusão, os equipamentos da equipe foram danificados Pô, é uma cena lamentável, né? É uma cena mesmo, é primitiva Agora, eu também já fui num lugar que cobrava tempo já Isso já aconteceu na minha vida Mas eu... Não, assim, pô, eu mesmo quando eu tava há um tempo atrás No caso, o quê? Foi... Vamos botar aí uns três meses mais ou menos Enquanto eu não tava com... Trabalhando num posto fixo no lugar onde eu trabalho Quando eu tava pegando um trem Lá... É no trem, cara, se eu não me engano Pô, tem um lugar... Não sei se é no trem agora Mas eu sei que já fui no shopping Eu sei que tem no trem também Lá, um banheiro lá Que você tem que pagar, tá ligado? E não é um real não, meu meu Pra fazer o número dois, não É dois real, tá ligado? Pra você cagar, tá ligado? Tem que ser no dinheiro, na mão Não tem nem esse negócio de passar fixo Fazer cartão e nada disso não Tem que ser dinheiro na mão Se não tem, se caga, meu irmão Ué, aí, na moral Sacanagem, mano Eu também não gostei não, cara Fiquei meio assim Fiquei meio mal Agora, o negócio é você trazer um saco Com o canudo ligado na uretra Amarra no cinto aqui Sai tudo tranquilo De casa, tá com vontade de mijar Mija ali mesmo Já reabastece o saco Você já pode utilizar a urina Se for precisar Fica nesse reservatório armazenado ali Puxa vida, acho que eu vou patentear Eu acho que você, cara Deveria ter ligado pra célia Primeiro lugar, cara não Cara não Porque aí você só tá confirmando Cara não se... Calma, cara Você tem que se acalmar um pouco, hein Estressado, cara É eu que tenho que te aturar Porque tu, rapaz Tu vem aqui pra escolher a banda Vai pro inferno, rapaz Tu vem aqui pra escolher a banda A mim não O que que é? A mim você não vai... Mas quem é tu, Daleoro? Vamos dar, vamos dar Calma, calma O que que você vai fazer comigo? Calma, pessoal O que eu quiser Vou amarrar você e vou... Vou transar Você amarrar Normal, é Hã? Na consideração de bota eu te puno Eu te suspenso um ano Você fica um ano sem lutar Por ter feito o que você fez Agora, esse aqui é o melhor Teve um dia que o jornalista Tava conversando Sobre essas lutas de MMA E tava falando Que o lutador que ganhou Ele exagerou Porque ele derrubou o cara O que que acontece? Ele derruba o cara E quando o cara já tava Meio esfacelado Assim, vendo tudo Falando assim Puxa, eu acho que eu vou morrer O lutador que nocauteou Ele subiu em cima desse cara E deu mais duas pancadas Pou Pou na cabeça Nossa Até aí tudo bem, né? É esporte, é luta Só que esse jornalista Ele tava falando isso E ele começou a chamar o lutador de covarde Porque não devia ter esfacelado o bichinho O bichinho já tava judiadinho Não, assim Eu vou falar um pouquinho Sobre essa questão Eu acompanho um pouco A questão aí Das lutas, tá ligado? De UFC e tal Só que das poucas vezes que eu vi Eu percebi que quando o cara Ele já caiu Ele percebeu que no local Tinha o cara Acabou O cara caiu no chão Ele continua lá Dando porrada na cabeça do cara Enquanto o juiz não chega, tá ligado? Assim, eu particularmente Acho também covardia Se eu não me engano Tá ligado? Eu também acho covardia Mas ao mesmo tempo Eu procuro entender o motivo Parece que é contraditório Mas enfim Mas porque assim De repente ele falou Pô, vou dar um soco na cara desse cara De repente fez conta que Ficou nocauteada E caiu no chão Vida de costas Aí o cara levanta do nada E me dá porrada De repente, sei lá Não sei se é o cara desse que é de fato Enfim, é um comentário meio luxo Vamos continuar o vídeo Tudo é na metade Agora que eu tô vendo aqui o título Na verdade tem mais um pouquinho de coisa aqui Mas é tão grande Que eu vou tantuar aqui Que é treta, a ciência E não sei o quê Enfim, deixa eu dar uma olhada aqui Nossa, não dá nem pra ver, mano Qual o nome do vídeo Enfim, é esse negócio aí E aí tudo bem O cara tá no direito dele De dar a crítica dele Dar a sua opinião Só que a questão é que o lutador Que ele escutava do lado dele Ih Embasado que você não precisava Dar os dois últimos socos nele Ele já tava caído Eu nem entendi de bom, mas você é burrice Tudo bem, é o direito seu Eu tenho que nocautear o meu adversário Do mesmo jeito que você Eu acho que é burrice minha Eu acho que é burro Ih, o cara é coragem Você é burro Não, você é burro Você vai me desculpar Mas na minha opinião, você é burro Você é burro Você é covarde Não, calma lá Como covarde Na minha opinião, você foi com ele Covarde O que? Você foi com ele Olha, foi só mostrar uma ceninha De dois segundos de luta E o bicho já tava em cima do outro Gente, ele vai morrer Eita Eu sou homem, eu sou jornalista Eu sou homem, eu sou jornalista Ih, garota Então quando ele preenche lá O negócio do gênero Ao invés de colocar masculino Ele bota jornalista Ah, esses papas aí Você é burro Você chama de bunda mole Bunda mole ou não sou? Ih Curioso, o cara chama o cara de vários nomes Chega de tudo quanto é nome covarde Chama de frouxo, burro Fala que não é homem Daí quando chama de bunda mole Bunda mole ou não sou? Ele fala assim Não, pera lá Bunda mole que passou de todos os limites Bunda mole não Minha bunda não liga pra caramba Gostosa de apertar Daí fica mó climão assim Nossa, vai entender Pra que ganhou, seu bosta? Pra que ganhou, seu bosta? Entendeu, seu bosta? Pra que chamar de covarde Deu a puta que te pariu Pra ter a televisão Eita, mano A treta bem, amém Ih Eita, poxa Caraca, bicho Poxa, luta Arte marcial É uma arte, né É um estilo de vida Não é só esporte É uma filosofia Eles aprendem disciplina Autocontrole A gente espera que um lutador Seja equilibrado Centrado Agora esse aí tá falando assim Senão você não é o bonzão Faz melhor Sobe lá e faz melhor Chamando um pão de gordinho Pra não tá mole, sabe? Eu te pego lá Tá passando colégio Pô, pessoal O que acontece Depois é que o lutador Pega a cabeça do jornalista Começa a esmagar Começa a bater Começa a amassar o crânio Laceram o crânio deles Daí o pessoal fala Não, segura ele Daí o que acontece Começa a entrar uma lasca de osso no cérebro E ele acaba morrendo E evaporando É uma pena, né? Descanse em paz Espera um pouquinho, tá? Deixa o seu minuto Ficar um pouquinho com nós aqui Vamos começar então Senhor, por favor Relaxa Se você me chamar de chorar mais uma vez Eu desço daqui Vou embora Agora pronto As pessoas chamam o senhor Pra participar do programa Esse senhor fica puto Que eu tô chamando ele de senhor Olha só Teve uma situação Que aconteceu comigo agora Recentemente Foi na semana passada Eu tava na academia E uma senhora Senhora Ela tinha aparecendo Assim Aparentava até uns 50 anos Eu tava pra fazer o último aparelho Só precisava fazer aquele aparelho Que justamente era o que ela tava fazendo Na academia Caso vocês não saibam, né? Porque vocês de repente São gordinhos Não participam da academia, né? Talvez, não sei Aí eu fui tentar revezar com ela Pra falar Poxa, tem como eu revezar com você aí Ou falta muito pra senhora Eu cheguei educado Boa noite Falta muito pra senhora Terminar aí Ou posso revezar com você e tal Aí ela mandou assim pra mim Pra mim falta um Pra senhora eu não sei Meu Deus Eu até dei uma risada na hora Porque eu achei que ela tava brincando Mas ela ficou putaça comigo Ela fechou a cara Ficou boladona comigo Na hora eu até falei Desculpa Tem gente que não gosta, cara Mas assim Eu acho isso uma babaquice Tá ligado? Assim, eu vou ser honesto com vocês Eu também não gosto Quando me chamam de senhor Tá ligado? Mas Eu entendo o motivo Pelo qual fazem isso É respeito, cara Simplesmente A pessoa não sabe quem você é tal Quer chegar com a maior educação possível Às vezes vai E fala Eu chamo você de senhor Não porque tá te chamando de velho Ah, porque É um título de respeito Que era ou não, cara Simplesmente você vai e fala Pô, valeu, obrigado Não precisa me chamar de senhor Se você quiser pode me chamar de você Pelo menos Não tem problema Pronto, acabou Aí Não precisa me chamar de senhor Não sei o que Aí fica de graça Pô, a mulher me deu uma fora lá Cara, eu não entendi nada Aí vai Esse cara tá fazendo a mesma coisa Eu vou ser sincero Eu acho que você deu uma babaquice Na moral Ele tem toda a razão Puxa, meu senhor Mais amor, por favor Sabe? Mais amor Por favor Não reclama muito não Que daqui a pouco Eu vou começar a te chamar de velho Daí tu não vai gostar É, exatamente Não deixa ninguém falar Não, não deixa falar não Primeiro que eu deixo falar Porque você é safado Ô, que é isso? Você é safado Tá bom Eu te conheço como cidadão Há muito tempo Você não vale nada Você vale uma coisa Eu valho Eu valho pelo menos Mais de 200 reais Depende do ano Da época do ano Eu tô valendo até Chega quase mil reais Depende do jeito que eu olho Ah, tá bom Vocês vão me julgar Mas sabe o que eu penso De tudo isso daqui O ser humano é um macaco A gente finge que é algo além disso Fica ali usando roupinha bonitinha Falando formalmente Falando de um jeito legal Estuda bastante pra disfarçar Faz faculdade Tem bons hábitos Escova o dente toda manhã Toma banho todo dia Tem hora pra comer Pra dormir Se casa Abre empresa Tem sucesso financeiro Mas no fundo A gente é tudo macaco E se apertar um pouco Começa a fazer cocô Da mão e tacar os outros Você pode perceber A gente vive com um véu Uma teia Que prende todo mundo Nesse status quo, né Agir de forma assim Encaixar Se portar Mas qualquer coisinha Que foge ali do normal Um sentimento mais aflorado Já vira macaco Começa a sair se batendo Xingando Gritando É tipo isso Às vezes a gente não viu isso acontecer Não é normal É do dia a dia E o mais engraçado É que a nossa natureza De macaco é tão forte Que não importa nem Se você tá numa TV Com câmera Com um monte de gente vendo Virou macaco Irmão, não tem jeito Pode estar até 10 câmeras Milhando pra você Tu vai sair tacando cocô Ah, ser humano, né Fazer o quê? Eu não me tiro disso não Eu tô me incluindo, tá Na primeira oportunidade que eu tenho Eu começo a fazer cocô Da minha mão e passar na minha cara É um hábito que eu cultivo Há muito tempo Até a próxima Ai, caraca Bom, gente, tá aí Opa Tem mais coisa? Pensei que tinha acabado Eita Tinha até tirado aqui Ih, rapaz Nossa, deu medo Da musiquinha, hein Sim Como assim, mano? Bom, gente, tá aí Esse daí foi o Felpa Pra vocês Trazendo um pouco Da treta, né Que teve Nos bastidores De alguns locais De repente Na TV Lisão Também, tá ligado? E mano, eu vou te contar Realmente é complicado Ser humano É um bicho esquisito Muitas das vezes Por causa Coisa boba Besteira Que é arrumar confusão Briga, tá ligado? E é isso Já presenciei várias vezes Já aconteceu comigo Várias vezes também Não vou me isentar também Do que ele mostrou aqui Embora ele tenha mostrado De uma forma de zoeira Mas já aconteceu comigo De coisa de De o cara querer Brigar comigo Por besteira, tá ligado? Inclusive no trabalho Até nesse também Que eu tô agora Já aconteceu umas situações assim Parecidas Que o cara queria até brigar Comigo E eu tanto a minha razão Tá ligado? Mas é assim, cara Eu sendo humano Eu quero ficar na razão dele Mesmo tanto errado Tá ligado? Já passei por várias vezes Sobre isso daí E é complicado, né mano? Aí, enfim Não dá pra argumentar Muitas das vezes Ou defender, melhor dizendo Sobre isso Link do Facebook Vai estar na descrição Espero que vocês tenham gostado Do meu reaction Vou ficando por aqui Deixem nos comentários Outros vídeos Que vocês querem Com assistir com vocês Aquilo que tiver mais like E eu estarei pegando Pra poder assistir, tá bom? Assim como eu fiz Com o vídeo lá Do Colin contra-ataca E eu estarei vendo Mais vídeos dele também Mas deixa nos comentários Deixem nos comentários Que vocês querem também Que eu assista Aí eu vejo aí com vocês Beleza? Vou ficando por aqui Só guardar mais vídeos Não ajam como macacos Ajam como seres humanos Educadosinhos, tá? Link do Facebook Vai estar na descrição Espero que vocês tenham gostado Do meu reaction Vou ficando por aqui Deixem nos comentários Outros vídeos Que vocês querem Com assistir com vocês Aquilo que tiver mais like E eu estarei pegando Pra poder assistir, tá bom? Assim como eu fiz Com o vídeo lá Do Colin contra-ataca E eu estarei vendo Mais vídeos dele também Mas deixa nos comentários Deixem nos comentários Eu vejo aí com vocês, beleza? Vou ficando por aqui Só guardar mais vídeos Não ajam como macacos Ajam como seres humanos Educadosinhos, tá? E deixe seu like Pra poder me ajudar Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu